Sabendo que 3x menos 3y é igual a 9, calcule o valor de 2 elevado a x menos y. A questão nos deu essa informação, e se eu quiser, eu posso simplificar essa equação toda por 3. Dividindo 3 por 3 fica 1, vai ficar então 1x, que eu posso escrever somente x. Dividindo aqui por 3 vai acontecer a mesma coisa, então vai ficar menos y. 9 por 3 fica 3. Como na questão pedi o valor de 2 elevado a x menos y, e eu descobri que x menos y vale 3, então vai ficar 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 fica 8. Gostou da dica? Pois me ajuda a compartilhar.